Não adianta lutar contra tudo que há dentro do seu coração Eu não deixei me enganar com o que vieram falar Sem minha melhor decisão Nada vai surgir no meu caminho, pois agora não estou sozinho O povo sabe o quanto a noite vai chegar até aqui Sempre me disserem estar fugindo, sendo acordado ou dormindo Mas no quanto é eu Se toda fé acabar, eu vou me levantar Só pra provar que sou mais forte do que imaginei Ninguém pode nos parar, desde que nem terminei Que o impossível é só mais um desafio a superar Ah... Já fui ingênuo demais, agora já não sou mais Sei qual a minha direção Prometi não desviar, de forma algum olhar Pois sei onde quero chegar Briga numa pressa no destino, pois agora não estou perdido Esperando algo acontecer Sei o que quero pra mim Corpo pelo que acredito Caiu mais, não desisto Estou aqui para viver Se toda fé acabar, eu vou me levantar Só pra provar que sou mais forte do que imaginei Ninguém pode nos parar, desde que nem terminei Que o impossível é só mais um desafio a superar Que o impossível é só mais um desafio a superar Se toda fé acabar eu vou me levantar Só pra provar que sou mais forte que eu não imaginei Ninguém pode nos parar de querer terminei Que o impossível é só mais um desafio Se toda fé acabar eu vou me levantar Só pra provar que sou mais forte que eu não imaginei Ninguém pode nos parar de querer terminei Que o impossível é só mais um desafio Pra superar Pra superar Ninguém pode nos parar